Bora pra análise sem spoilers do filme Uncharted Fora do Mapa. E esse é o novo filme da Sony que estreia dia 17 de fevereiro no cinema. E a gente já queria agradecer o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. E lembrar pra todo mundo que vocês podem virar membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. E esse filme aqui é baseado na franquia de games Uncharted que a gente adora muito. E aqui ele vai mostrar o Nathan Drake antes do que aconteceu ali nos games. É, a gente vai acompanhar aqui a primeira aventura do Nate e do Sully em busca de um tesouro perdido ali há mais de 500 anos. E ao mesmo tempo ali o Nate vai tentar investigar o paradeiro do Sam, que é o irmão dele. É, o filme ele tem como base bastante aqui o game Uncharted 4, que a gente vê bastante da relação do Nate com o Sully, as aventuras deles e várias referências desse game, mas a gente também tem várias referências do Uncharted 1, 2 e 3. E a estrutura aqui desse filme ele é bem parecida ali com a dos games. A gente tem ali a parte toda de exploração, a gente tem a parte de puzzles, onde eles investigam ali as relíquias, e tem a parte de ação e aventura. É, nessas cenas assim, tem algumas cenas memoráveis do Uncharted 4, que é um game que é muito bom, que a gente vê aqui no filme, a gente enxerga várias referências desse game aqui no filme. E uma coisa que eu gostei muito aqui é ver a origem da relação do Sully com o Nate. Então a gente vê ali que o Sully ele enxerga no Nate, ele jovem, e o Nate acaba tendo ali uma figura paterna que ele nunca teve antes, né? É, um dos grandes pontos fortes aqui do filme é realmente a construção da relação entre os dois, que pra quem já jogou os games sabe que é parte essencial da história, e aqui eu acho que é muito bem trabalhado. Um aspecto só que eu não gostei tanto foi alguns momentos de desconfiança grande entre os dois, que eu acho que talvez aqui o roteiro e a direção tenham pesado um pouco a mão. E a gente vê ali que nos games até rola uma certa desconfiança, mas não é tão forte assim, e logo eles entram juntos na aventura e se apoiam. É, outra personagem aqui que eles exploram bastante é a Chloe, que nos games a gente sabe que o Nate ele acaba conhecendo a Chloe quando ele é um pouco mais velho, mas eu acho que funciona muito bem aqui o papel dela, porque ela é aquela personagem que mostra pro Nate que o mundo não é tão inocente quanto ele tá vendo ali. Então ele acaba conhecendo um outro lado do mundo a partir da Chloe também. Tem outros personagens aqui no filme também que fazem uma referência ali à Nadine e ao Rafe, mas aqui eles são representados de forma diferente. É, o próprio Sam, que é o irmão do Nate, que a gente vê bastante da história dos dois no Uncharted 4, aqui a história foi bastante modificada, mas dá pra dizer que um pouco da essência do Sam e da relação dos dois tá aqui no filme. É, não adianta, a marca do Sam fica ali no Nate, tanto que o Nate ele vai em busca de conhecimento de história, toda a questão ali dos tesouros, ele vai atrás até porque a ligação é o link que ele tem com a família dele. É, pra quem tava curioso pra saber, essa é uma história totalmente nova, não é a réplica de algum game específico, a gente tem uma história, uma aventura nova aqui, mas com várias referências e vários recortes de vários Unchartas diferentes. E o filme conseguiu, assim, muito bem transportar a sensação da gente jogar com o Nate assistindo aqui esse filme. Ficou, assim, uma referência muito forte, a gente consegue sentir a todo momento que aquele ali é o nosso personagem dos games. É, o roteiro ele amarra bastante porque ele coloca ali a gente com aquele mistério de será que eles vão conseguir aquele objetivo que eles estão buscando, será que eles vão conseguir encontrar o que eles querem, então a gente fica preso no filme. E agora as cenas de ação, as coreografias que a gente tem aqui, pra mim são espetaculares. Inclusive tem algumas cenas ali que os bandidos estão em grupo, e aí o Nate e os aliados vão atacar. É muito game, assim, quando ele chega naquelas áreas de ação, ele tem que enfrentar um monte de gente, que a gente passa um pouco de raivinha, inclusive. Aquela função de cover, se esconde atrás de cover e tal, fica muito legal aqui. É, inclusive tem uma cena ali que a gente não vai descrever muito pra não tirar a experiência da galera, mas que ela aparece no filme, e o filme dá um gostinho daquela cena. E a gente vai ver mais da cena ali pra frente, que o Nate ele tá pendurado, com as pernas balançando, a gente vê muito exatamente como aconteceu aquela cena no game. Essa cena aí que o Lô tá falando, ela faz referência ao Uncharted 3, e sinceramente, só por essa cena, já vale a pena ir ao cinema. É, a gente tava muito na dúvida com relação a esse filme, porque quem acompanhou a produção sabe que ao longo dos últimos 14 anos, a gente teve várias trocas de direção, várias trocas de roteirista, eles começaram o roteiro do zero algumas vezes aqui, e aí ao final desse período, a Sony acabou optando pelo diretor Ruben Fleischer, que na minha opinião fez um bom trabalho aqui, porque ele quis replicar bastante a experiência dos jogadores, ele quis fazer um filme que fosse feito para os jogadores. E o que é legal é que ele consegue atingir esse objetivo, ele consegue realmente transportar o nosso personagem aqui pro filme, mas não necessariamente tendo que replicar cena a cena dos games. Ele cria uma história nova, ele traz elementos novos, mas ele consegue totalmente pegar a atmosfera dos games e botar aqui. É, talvez alguém que não tenha acompanhado os games, não esteja familiarizado com a franquia Uncharted, vá achar esse um bom filme de ação, mas um filme um pouco mais mediano. Eu acredito que a galera que acompanhou a história dos games Uncharted, vai achar aqui as referências sensacionais. E o foco da direção foi trazer ali a perspectiva do Nathan e do Sully, e as referências ali para quem conhece os games, né? É, a gente tem vários momentos ali de caça ao tesouro, de puzzles, as descobertas que eles fazem juntos. É uma história nova, só que tem várias referências aqui pra franquia inteira, né? E o diretor também comentou ali sobre os desafios de construir aqueles sets gigantescos, um monte de coisa acontecendo, aquelas grandes estrelas que são os atores, fazendo várias acrobacias ali, então é todo um projeto enorme, né? É, os games, eles são muito marcados pela ação, então o diretor explora bastante isso. E ele também coloca o filme repleto de easter eggs aqui pra quem acompanhou os games. A gente tem desde frases clássicas do Drake ali, ele fala direto nos games ali, here goes nothing, é tudo ou nada, ou sic parvis magna, grandeza, em pequenos começos. Tem vários momentos ali memoráveis que a gente vai encontrar aqui com referências em easter eggs no filme também. E o Tom Holland tá incrível aqui, ele tá assim, exatamente igual ao Nathan Drake, todos os trejeitos, o modo de agir, o visual. E pra quem tava muito preocupado ali com relação à diferença de idade entre o personagem e o ator, podem ficar tranquilos, porque isso se torna totalmente irrelevante. É, o filme é muito mais da relação do Nate com o Sully, que aliás, a química do Tom Holland com o Mark Wahlberg tá sensacional, um dos pontos fortes aqui do filme mesmo. Talvez o roteiro tenha pesado um pouco a mão no personagem do Mark Wahlberg, que é o Sully, com aquelas desconfianças o tempo inteiro. Mas é importante a gente comentar que é o primeiro filme do Uncharted, talvez a gente venha a ter outros filmes. Então, pra uma história de origem, eu acho que a atuação dele tá muito boa também. E a Sofia Taylor ali também tá muito legal aqui, ela traz uma delicadeza e ao mesmo tempo muita força ali, e ela acaba mudando um pouco a maneira como o Nate lida com as situações. Então, a atuação dela tá muito boa. É, esse é um bom filme de ação aqui, inspirado num game. A gente tem aquela maldição de filmes inspirados em games não serem muito bons, mas esse aqui é um filme que prova que é possível a gente ter um bom filme de ação baseado num game. E um aviso aí pra galera, hein, esse filme aqui tem duas cenas pós-créditos, então não sai correndo de cinema. Bom, então fica aqui a nossa dica do filme Uncharted Fora do Mapa. Pra galera que curte um filme de ação, com uma pegada em Diana Jones, Caça ao Tesouro, e que vai curtir as referências aqui dos games, a nossa nota pro filme Uncharted é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus